Capacitar os municípios para fazer uma gestão regionalizada e racionar custos. Este é o objetivo do curso Estruturação e Implementação de Consórcios Públicos de Saneamento, que aborda a elaboração de planos e formação de consórcios entre as cidades. A união dos municípios pode fazer com que eles consigam preços mais justos, melhores preços por fazer uma compra conjunta. Os municípios trabalhando de forma regionalizada podem dispor o lixo no único aterro sanitário que sirva a mais de um município, contratar educação ambiental de forma também consociada. Então o objetivo do curso maior é preparar os municípios para a Lei Nacional de Consórcios Públicos e para a Política Nacional de Saneamento. Para o advogado Vladimir Ribeiro, outro instrutor do curso, não é simples juntar os municípios para que seja colocado em prática o plano de consórcio, onde o principal objetivo são as ações benéficas na área de saneamento básico. A partir desse curso, os prefeitos e secretários vão poder conhecer com maior profundidade como é que se faz o consórcio público e a partir daí tem uma solução que vai durar muito tempo. Se a gente compara com os outros países, eles têm consórcio que funciona há mais de 200 anos e a expectativa é que isso venha a acontecer, inclusive no Piauí, no Maranhão, onde estão vindo as pessoas que estão participando desse curso. Então é uma solução de longo prazo, uma preocupação de longo prazo. Como tudo que é feito de longo prazo, tem que ser feito com cuidado, com planejamento, o que exige o aprofundamento de diversas questões que vão envolver a formação desses consórcios intermunicipais. O curso se expande pelo Brasil e tem duração de uma semana. Aqui no Piauí, está sendo realizado no auditório da Associação Piauiense de Municípios, direcionado a prefeitos, secretários e representantes municipais. A questão do saneamento básico nos municípios é de grande importância para qualquer gestor. Então o caminho melhor para os prefeitos é através dos consórcios. Por que os municípios hoje, principalmente no município piauiense, tem grande dificuldade de recurso? E eu acredito que nenhum município hoje tem como tocar isso sozinho. E com os consórcios municipais vai facilitar muito a implantação, tanto dos planos como do sistema de saneamento básico em cada município. Essa é uma tendência para o futuro, esses consórcios, essa união dos municípios? Com certeza, é uma tendência para o futuro até porque no Brasil o saneamento básico ainda está em fase de implantação. E alguns segmentos, como por exemplo os resíduos sólidos, se faz necessário que os municípios se juntem para poder montar essas infraestruturas juntas e poder assim estar operacionalizando isso aí com muito mais facilidade e sobretudo com ganho de escala. Obrigado. Obrigado.